Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, simples e rápido de como criar sua conta aí no Facebook agora em 2022, 2023, tá bom? Vai ser um tutorial bem completinho aí e eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então vamos para o passo a passo. Pois bem, pessoal, então a primeira coisa que você vai fazer é baixar o aplicativo do Facebook. Se você ainda não fez isso, o link de download tá na descrição. Baixa, instala, depois de instalar, você vai abrir, tá bom? Abre o aplicativo do Facebook e aqui você vai ter a opção aqui verdezinha para você criar uma nova conta do Facebook, tá bom? Clicou ali, vai aparecer essa tela, você clica aqui, olha só, em avançar, tá bom? Você clica em avançar, aqui você vai digitar, né? Você vai falar aí no caso o seu nome e também o seu sobrenome, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, Antônio, tá bom? Então, Antônio, vamos botar Soares, né? Vamos botar Soares, Antônio Soares, tá bom? Vamos colocar só assim, pode ser outro, Antônio Soares Silva. Vamos deixar dessa forma. Clica em avançar, tá bom? Aí é que você vai agora, né, falar a sua data de aniversário, tá? Qual é, quando é o seu aniversário, tá bom? Então, você vai colocar aqui a sua data de nascimento, na verdade, tá? Você não vai colocar o próximo ano que você vai fazer aniversário, não. Você vai colocar a sua data de nascimento. Vamos colocar aqui uma data aleatória. Vamos ali, o ano de 2000, tá bom? Então, clica em avançar. Aqui você vai escolher, né, qual o seu gênero. Olha só, você pode colocar feminino, masculino ou personalizado. Vamos colocar aqui masculino, né, que no caso aqui a gente está utilizando o nome Antônio como base. Vamos aqui em avançar. Agora ele vai pedir teu número de celular. Vou colocar aqui o número de celular. Olha só, pessoal, já coloquei o número do celular. E aqui está informando, olha, insira o número do celular para contato. Você poderá ocultá-lo do perfil posteriormente. Confirme que o código da diária está incluído no seu número de celular. Então, está tudo certinho aqui. Vou avançar. Aqui vai pedir para eu criar uma senha, tá? Escolho uma senha. Então, você pode criar uma senha com pelo menos seis caracteres, tá? Ela deve ser algo que outras pessoas não consigam adivinhar. Então, eu indico que você não coloque data de nascimento, né, data de aniversário. Então, é bom você colocar uma senha aleatória, tá bom? Então, coloquei uma senha aqui aleatória, tá? Vou clicar em avançar. E aqui agora concluir cadastro, tá bom? Vamos aqui em cadastre-se, tá bom? Cadastre-se. E agora vamos aguardar. Olha só, apareceu a mãozinha ali. Aqui você pode escolher a opção de salvar senha ou agora não, tá bom? Eu vou colocar agora não. Agora aparece isso aqui. Lembrar seu número de telefone e senha. Você precisará inserir isso na próxima vez que fazer login. Então, com a sua senha anotada, você clica em OK, né? Eu indico que você anote essa senha aí, pessoal, para não perder e futuramente você não ter aí dores de cabeça, tá? Então, olha só, né? Vamos aqui inserir o código de confirmação que foi enviado para o número de telefone, tá? Vamos aqui aguardar. Então, pessoal, quando o código chega, né? Automaticamente o celular já reconhece, né? O aplicativo do Facebook já reconhece e já vai para a próxima fase, que é onde você vai adicionar a foto de perfil, tá bom? Então, você pode escolher uma foto da galeria, tá bom? Ou você pode tirar a foto. Aí, feito isso, você prossegue, tá? Eu mesmo não vou fazer isso, vou pular. Na próxima tela você tem aqui a opção para você escolher alguns amigos já que ele te sugere, tá bom? Eu vou desmarcar esses que tem aqui, porque eu vou começar sem amigo nenhum. É só para você ter noção aí de como é que faz. Vou pular aqui e agora você já vai ter aqui o seu perfil. Clique em OK e agora, pessoal, você já acabou de criar a sua conta do Facebook, tá bom? Então, você já pode adicionar, procurar amigos, adicionar amigos e tudo mais, tá? Ali você tem o seu perfil, clicando no seu perfil ali, você vai ter mais informações. Vamos ver aqui, olha só, página inicial, clica lá no perfil, seu perfil. Aí você vai ter aqui algumas opções, né? Continue configurando. Vamos pular isso aqui, vamos parar. E aqui você vai ter, né, as opções onde você pode aí mudar, né, a foto do seu perfil. Você pode adicionar a sua foto do perfil a partir de agora. Você pode criar novas publicações. Então, tudo mais você pode fazer a partir de agora e deixar configurado a sua página, né, o seu perfil do Facebook. Então, pessoal, esse foi o tutorial de hoje. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.